Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, participou hoje nos Estados Unidos da conferência sanitária pan-americana da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A conferência acontece a cada cinco anos e atua como um fórum para o intercâmbio de informações e ideias sobre prevenção de doenças e promoção da saúde. O ministro afirmou que a conferência da OPAS ajuda a estabelecer parâmetros para a cooperação entre os países em temas relacionados a epidemias que atingem todo o continente americano. Nós tivemos no Brasil zika e febre amarela, dois eventos importantes. Recebemos muito apoio da OMS e da OPAS e pudemos com isso superar e já eliminamos a emergência de zika e também anunciamos o fim do surto de febre amarela. Então, este é o principal objetivo aqui da OMS, vamos falar muito em medicamentos, universalização, vamos tratar de vários temas e nossos países todos integrados poderão estar mais preparados, mais qualificados para poder agir humanitariamente e quando houver alguma necessidade, algum risco que afete qualquer membro aqui da OPAS. Também na conferência da OPAS, a presidente da Fiocruz, entidade ligada ao Ministério da Saúde e membro da delegação brasileira na conferência, afirmou a importância do trabalho da fundação em integração com a rede internacional e em garantir ações para o direito à saúde. Nós temos aqui uma agenda que eu pude compartilhar com a diretora geral da OPAS e também com o diretor geral da OMS de defesa do direito à saúde, do direito universal à saúde e da importância de fortalecer ações de pesquisa, ações de vigilância, ações de atenção para garantir esse direito. Então, isso vai desde o fortalecimento das ações realizadas no Brasil até a importância de ações de solidariedade internacional. E agora um alerta da Receita Federal para um golpe que está sendo realizado por carta. O contribuinte recebe por correspondência uma intimação para regularizar os dados cadastrais, só que no comunicado foi colocado um endereço eletrônico que não é o da Receita, apesar de conter o logotipo oficial do Fisco. Não caia nessa. Caso receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e não acesse o endereço eletrônico. Vale lembrar que o site oficial da Receita é receita.fazenda.gov.br. Quantos são e quem são os agricultores brasileiros? Quantas pessoas estão empregadas em atividades rurais no país? Estas são algumas das perguntas que vão ser respondidas pelo Censo Agropecuário 2017. A pesquisa do IBGE começa no próximo mês e deve alcançar mais de 5 milhões de propriedades rurais. Os recenseadores já se preparam para o trabalho de campo. Denis foi um dos candidatos selecionados do Distrito Federal para fazer o treinamento de recenseador do IBGE. Ele é estudante de engenharia e se der tudo certo, esse será seu primeiro emprego. A expectativa é de fazer um excelente trabalho, não só pela remuneração, porque também é um fator importante, mas por conta da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros de contribuir de alguma forma ao nosso país. Em todo o país, foram selecionadas 26 mil pessoas para fazer o levantamento do Censo Agropecuário 2017. O trabalho de pesquisa no campo começa agora em outubro e vai até fevereiro do ano que vem, em mais de 4 mil municípios. Em Brasília, os contratados temporários se preparam neste curso de 40 horas. Ao longo de cinco meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. A intenção é saber, por exemplo, quem são os trabalhadores, qual o número de maquinário, quantas são as benfeitorias e o que vem sendo produzido. Uma das principais utilidades será a formação de um cadastro que permitirá a implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo anualmente a partir de 2019 e poderemos obter com essa pesquisa muitas informações sobre atividade de produção, sobre crédito, produção, número de pessoas envolvidas na atividade e acompanhamento das safras. No último censo, realizado em 2006, eram cerca de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos agropecuários no país, que ocupavam quase 37% do território nacional e tinham como atividade mais comum a criação de bovinos. Havia 16 milhões e 600 mil pessoas ocupadas na área agrícola, sendo que mais de 30% eram mulheres. Esse será o décimo censo agropecuário realizado no país e os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018. Este técnico agrícola, que foi selecionado para o treinamento, fala da satisfação em participar da pesquisa. Tem um retrato da situação agrícola do país para o desenvolvimento social e econômico e de políticas públicas que venham melhorar a vida do homem do campo. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu pela primeira vez neste ano abaixo de 3%, que é o piso da meta. Passou de 3,08 para 2,97% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,68%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho